Música Simples assim Porque é o nosso conceito, entendeu? Simples assim É um sofá, duas chases, uma poltrona Mas tem conceito E tem tecnologia E tem conforto Tem uma lareira, um friozinho E tem... O todo Nossa proposta é um dormitório com uma saleta conjugada Nós optamos por fazer um espaço clean com uma paleta de cores bastante suave Música É muito fácil montar decoração nessa loja Pois temos muitas opções de móveis, decoração e adornos Música 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 Temos notado que a casa tem se tornado um ambiente cada vez mais acolhedor e prazeroso Para receber os amigos e familiares Música Aqui em nosso espaço criamos um grande livro, que é todo integrado Música Fiz esses ambientes aqui pensando no cliente, como se eu estivesse fazendo pra casa dele Música Eu fui chamada para participar dessa amostra de decoração e projetar um ambiente que fosse complementar a área do café Música Como a mim o hall de entrada e interligar vários outros pequenos ambientes a ele O mais importante para destacar neste projeto é o uso da cor azul 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 foi determinado neste ano, na Feira de Milão, como a cor do ano Música Eu dividi esse espaço em três Um living com dois ambientes, um living com dois ambientes e a sala de jantar Música Eu procurei criar um contraponto de peças bem clássicas, espelhadas, detalhadas, torneadas Música Eu criei esse ambiente para a amostra de 2016 aqui da loja Ele foi concebido para que possa receber muitos profissionais e clientes ao mesmo tempo Porque esse sempre foi o cantinho escolhido para um final de tarde, para um bate-papo e tudo mais Música E aí, gostaram do espaço? Espero que sim Convido a todos vocês para virem tomar um cafezinho com a gente Música 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 Música